O Baixinho faz os bons ventos soprarem no Flamengo. É, o Baixinho. Você vai ficar sabendo sobre isso no Globo Esporte, que tem mais. Fórmula 1, Libertadores e os preparativos para o troféu Ibero-Americano de Atletismo. É o Globo Esporte que está começando. Então, fala mais, Milena. Falo sim, Regis. Olá, boa tarde. O desfile das atrações desta sexta-feira meio chuvosa não terminou. Você vai ver como foi o exame que Romário fez na batata da perna. Vai saber também quem venceu o amistoso entre Brasil e Portugal no vôlei. E uma história sinistra envolvendo o INSS e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro. No reino do Flamengo, de Atirson, não há nem rei, nem príncipe, como na corte do Vasco. Em compensação, tem uma rainha. Cinco jogos. Cinco vitórias. Líder do segundo turno. Se continuar assim, vai decidir o título do Campeonato Carioca com o Vasco. Os bons ventos estão com o Flamengo. Não tem como não dizer isso. E principalmente, por causa do baixinho. É, um baixinho de 1,83m de altura. Sou eu mesmo, que já foi baixinho da Xuxa. Assisti a todos os desenhos, assisti a um programa dela, uns 15 anos. Depois eu conheci a Xuxa, que foi o ano passado que eu tive essa alegria maior de ter conquistado o meu maior sonho, assim, de conhecê-la pessoalmente. Depois daquela entrevista que eu tive com a Xuxa, com aquele encontro maravilhoso. Desculpa o Vasco caído, desculpa todo mundo. Graças a Deus as coisas melhoraram pra mim. A empresária de Xuxa, Marlene Matos, passou a ser também a de Atirson. Toma conta da minha imagem, né? O que ela arruma pra mim, com certeza ela vai receber, ela vai ganhar. Qualquer coisa que ela arrumar, eu tô... Eu não sou ator. Mas pode virar artista gravando um CD. Vai um pouco, vai clarear, e vai clarear, nos encontraremos outra vez. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Em Nova Friburgo, Friburguense e Botafogo. Misso cruza, e Donizete chuta de primeira, Botafogo 1 a 0. Segundo tempo, Pintinho bate falta. O goleiro Paulo Sérgio falha, e no rebote, Max empata para o Friburguense. A virada veio em seguida. Depois do escanteio, o zagueiro Cadão completa de cabeça, 2 a 1. O Botafogo empata, Heidner chuta, e o goleiro Zé Romário aceita, 2 a 2. Mas o Friburguense chega à vitória. Pintinho bate falta, e Paulo Sérgio se atrapalha mais uma vez. Final Friburguense 3, Botafogo 2. Magnus Norman no caminho de Gustavo Kürten. Guga enfrenta o sueco daqui a pouco pelas quartas de final do torneio de Hamburgo. Norman é um tenista que derrotou o brasileiro domingo passado na final do torneio de Roma. Já já, as emoções da Taça Libertadores. E ainda, no Recife, o esporte conhecido como Leão da Ilha, contrata o mais leão dos técnicos brasileiros. Romário vai treinar amanhã. Depois da ultrassonografia na panturrilha esquerda, o craque se mostrou confiante de que tudo não passou de um grande susto. Romário deixou a sala onde fez a ultrassonografia, acompanhado do fisioterapeuta. Caminhando normalmente e com o discurso animado, o jogador disse que espera estar em condições de jogo já no domingo, quando o Vasco enfrenta o Fluminense pela sexta rodada da Taça Rio. O baixinho acredita que estará em forma para os amistosos da seleção. São duas coisas importantes, são dois objetivos que eu tenho e, em princípio, nada vai me tirar disso. Se hoje tivesse que jogar, eu poderia afirmar que eu jogaria. O esporte estreia um novo técnico amanhã contra o Central. O clube contratou um leão para comandar o time no terceiro turno. Ele é o rei dos animais, é o símbolo do esporte e agora é também o novo técnico do clube. Leão, 50 anos, tem fama de disciplinador e polêmico. Eu não sou exigente, eu sou um profissional que não estou aqui para tomar sol. Eu estou aqui para trabalhar e fazer resultado. Agora, quanto a ser polêmico, eu acho que cada um tem a sua opinião. Leão está de volta à Ilha do Retiro, 13 anos depois de encerrar a carreira de goleiro e começar a de treinador no esporte. Foi aqui que ele conquistou seu primeiro título como técnico, o de campeão brasileiro do módulo amarelo, em 87. O primeiro dia de trabalho é de muita conversa e observação. O desafio agora é dar ao clube um título inédito, o de pentacampeão pernambucano. E Leão avisa, não quer rugir sozinho. Eu diria que o técnico pode entrar como aquele que auxiliou a ganhar também. Eu acho que eu não sou uma ilha, não sou Deus nem nada para fazer as coisas sozinho. Se depender do apoio da torcida... Todo mundo fala e todo mundo diz, é a cara do esporte. Um técnico que joga sempre para frente. Imagina o Leão com o Leão, vai dar o quê? Vai dar sempre o Leão. O Palmeiras foi ao México e conseguiu um ótimo resultado. Venceu o Atlas pela primeira partida das quartas de final da Taça Libertadores. Alex lança e Pena faz Palmeiras 1 a 0. Pênalti de Galeano em Santilena. Rodrigues cobra e Marcos defende. Segundo tempo, Euler dribla e fecha o placar. Palmeiras 2, Atlas 0. A seleção masculina de vôlei vence Portugal em mais uma partida de preparação para a Liga Mundial. Às vezes, nem tudo é o que parece. Eu sou o Jânio. Giba não participou do desafio contra Portugal. Nem Max, que só veio no nome. Minha camisa amarela não tinha ficado pronta. Eu só tinha azul, daí eu tive que vestir a do Max. É a renovação da seleção. Ponto para o Brasil. Cresce o número de bons jogadores e de melhores torcedores. Os brasileiros, fãs de vôlei, estão sabendo como podem ajudar a nossa seleção. Vambora time, eu vou pegar essa bola! Vai lá, saca! O Brasil arrasa Portugal nos dois primeiros sets. 25 a 21, 25 a 19. Vai errar! Mas os portugueses acertam a mão no terceiro, 25 a 22. No quarto sete, o jogo continua difícil. A ajuda, de novo, vem de fora. Vai no bloqueio! O Brasil fecha o quarto sete em 25 a 18 e o jogo em 3 a 1 para a festa da seleção e da torcida. Duas coisas emocionam todos nós. Antes do jogo, quando a torcida canta o hino junto. E o segundo é quando a gente canta o que eu tenho orgulho de ser brasileiro. Ficou muito orgulho, né? Já, já, um treino cheio de surpresas na Fórmula 1. E ainda, antes mesmo de começar, o troféu ibero-americano de atletismo já proporciona belas imagens. As garotas do programa vêm batendo um bolão. É a sua mulher! Tá na maternidade! Teu filho vai nascer! Não, pede pra esperar um instantinho! A gente tá virando o jogo! Pede pra esperar um instantinho! Hoje, depois do Globo Repórter, garotas do programa. Fórmula 1 2000, oferecimento Banco Real. Cerveja Antártica Bilsen. Ipiranga. Astra. E Nokia. Fiscais do INSS começaram ontem a investigar a renda dos Jogos Cariocas. Eles vieram de Brasília para visitar a Federação de Futebol do Rio. No ano passado, o INSS passou a fiscalizar todos os clubes e federações de futebol do país para garantir a arrecadação dos 5% da renda bruta de cada jogo a que tem direito. Em todas as federações, o INSS teve acesso aos documentos, à exceção de uma, a do Rio de Janeiro. Aqui, a renda não é mais divulgada após os jogos, apenas o público. A federação alega que as promoções feitas por várias empresas dificultam apurar qual a renda exata. Mas há outro problema. O fiscal do INSS que veio até a federação disse a colegas que foi ameaçado fisicamente e que não pôde ter acesso aos borderosos dos Jogos do Campeonato Carioca. José Ribeiro está com medo e tem ordem dos superiores para não falar. Ele foi várias vezes à federação e em nenhuma foi recebido pelo presidente Eduardo Viana. Pode investigar quantas vezes quiserem, aliás, tem o direito de fazer quantas vezes o quiserem. Mas a investigação, no caso, é de bordero e de incidência de débito de clube, não é da federação. Mas de qualquer maneira, nós não sonegamos informações de forma nenhuma, até porque não adianta. Esses documentos são públicos. Não teve nenhum fiscal do INSS. Agora, não posso saber se teve algum diretor que tenha tido entendimento com o fiscal em outro local. Aqui não teve. Na quarta-feira, José Ribeiro se reuniu com outros fiscais e com Sérgio Falcão, chefe da comissão que investiga entidades esportivas. Ele veio de Brasília para resolver o caso. Ontem, os fiscais voltaram à federação, que desta vez abriu as portas. Depois de o INSS ameaçar recorrer à Polícia Federal. Mas, inexplicavelmente, José Ribeiro foi barrado. Conversando informalmente com nossa reportagem, ele não negou que a federação tenha obstruído o trabalho. Só depois de meia hora de reunião, Ribeiro é chamado. Os fiscais ficaram uma hora e meia com Eduardo Viana. Na saída, o chefe da comissão não quis gravar entrevista. Por que o senhor teve que ir de Brasília para fazer o trabalho? Ah, lá. Dá licença. Eduardo Viana se recusou a receber a reportagem depois da reunião com os fiscais. Voltamos a falar de Libertadores. Em Minas, o Atlético e Corinthians ficam no empate e vão decidir na terça-feira em São Paulo a vaga nas semifinais. A lua dona das marés é a regente do espetáculo. E 56 mil torcedores entram na onda. Embaixo, a maré de Clayson é violenta. É uma falta de educação antes de mais nada, né? É um desrespeito, né? O Atlético reclama de um pênalti não marcado. Ele foi calçado. E o Corinthians passa por momentos de tormenta, enquanto brilha a estrela do goleiro Dida. Vem o Ramão, bateu para o gol, Dida! Uma defesa milagrosa de Dida! Aqui, outra grande defesa do goleiro do Corinthians. Nessa levada, Marcelinho acha luzão na área. É, olha o time do Corinthians! Gol! A vez do outro artilheiro. Guilherme lança Bruno, que é derrubado. Pênalti. Pênalti! E Guilherme empata, um a um. Guilherme, ele contra a Dida! Gol! E o jogo termina em um a um. Graças a Deus consegui ajudar a minha equipe. A gente sai sempre contente quando isso acontece. Mas todo mundo se ajudou bastante para que o Corinthians saísse daqui com um ponto. Neste fim de semana tem velocidade na tela da Globo. Grande prêmio da Europa de Fórmula 1. Direto de Nürburgrin, a sexta etapa do Mundial. Rubinho, Schumacher, Hacknen, Kuta e a surpresa Ralf Schumacher. Sábado, às oito da manhã, você acompanha o treino oficial. E no domingo, a largada, a partir das nove da manhã. Todas as emoções do grande prêmio da Europa de Fórmula 1, você confere aqui, na tela da Globo. E nos treinos livres de hoje de manhã, o piloto Jenson Button, da Williams, fez o melhor tempo e foi a grande surpresa. Ricardo Zonta, da BAR, ficou em oitavo. Pedro Paulo Diniz, da Sauber, em décimo segundo. E Rubens Barrichello, da Ferrari, fez apenas o décimo quarto tempo. Pela internet, você pode ver todos os tempos do treino livre de hoje na página F1 na Globo. O endereço é redeglobo.com.br barra F1. Domingo tem corrida. E depois da corrida, as atrações do Esporte Espetacular. Ela está com tudo. Beleza que atravessa o tempo. A cantora Rosemary mostra saúde e sensualidade. As lembranças, o bom humor e as mágoas do mestre Domingos da Guia, um dos maiores zagueiros que o país já teve. Falta alguém na seleção que disputa as eliminatórias para a Copa? O Brasil responde. E duas visitas muito especiais. Nós vamos ao interior de São Paulo conhecer a cidade natal do lateral Roberto Carlos. E em Santos, uma casa bem decorada, arrumadinha. É a cobertura onde Caio leva uma doce vida. Não perca o Esporte Espetacular deste domingo, a partir das nove da manhã. 300 atletas de países de língua portuguesa e espanhola vão disputar no fim de semana o nono campeonato ibero-americano de atletismo, valendo medalha e índice olímpico. A competição vai ser no Rio, mas os treinos começaram ao som de Viena. O ritmo da pista é este. Quando os atletas chegaram ao Célio de Barros e encontraram um ambiente no mínimo harmônico, das caixas de som ecoam valsas para embalar o treino dos competidores. Os chilenos são os primeiros a dançar. Aquecimento para o campeonato ibero-americano de atletismo que acontece neste fim de semana. Assim como eles, dançam cubanos, espanhóis e até o técnico se entusiasma com o ritmo. Treininho animado, hein? A Argentina Solange Whittwin, ouro em Winnipeg, no salto em altura, disse que quando chegou e viu a área nova de competição com aquela música de fundo, ficou emocionada. Deu mais vontade de competir. Mas apesar dos gringos aprovarem, a equipe brasileira dispara. Dançar? Eu acho que a única coisa que eles vão fazer aqui é dançar. Ah, essa música aí atrapalha, não tem nada a ver com o esporte não, né? Ah, manda um rap aí, um negócio mais quente, né? Então toma, Brasil! Antes de disparar pelas raias do Célio de Barros, os atletas fazem um minucioso trabalho de aquecimento e preparação. As lentes do Globo Esporte captaram de forma sutil este momento. E aí 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 E aí